O que é o Geração Especial do Festival 30 Anos do SBT vai acompanhar a evolução dos logos do SBT, TVS, os microfones, as canoplas. Vejam, come on here now! Aquilo que marca uma empresa é o seu logotipo. E o SBT durante esses 30 anos teve alguns logotipos, todos muito parecidos com certeza, mas você vai ver a evolução dos logotipos da marca SBT, principalmente nos microfones, para você que não conhece, esse quadradinho aqui se chama Canopla, e é nele que você consegue identificar qual TV está fazendo alguma coisa. Vamos conferir isso tudo com o curador da exposição SBT 30 Anos, nosso amigo Levi. Tudo bom, Levi? Tudo bom? Beleza. O Levi é nosso grande amigo e ele vai explicar para a gente um pouquinho da evolução e quando começou a ser usado cada uma dessas canoplas aqui do SBT. Vamos lá, Levi, essa aqui é a primeira, né? Essa aí é a primeira e ela começou a ser usada logo no começo do SBT, em 1981. E o SBT sempre teve uma marca, sempre foi muito conhecido pelos microfones, assim, né? Só de ver o microfone a gente já consegue identificar mesmo, né? E desde o início, esse microfone que foi usado até 85 e começou a ser usado nos programas de auditório. É uma marca bem normal do SBT, é a cor azul. A gente repara que em todos eles o azul é predominante. Esse aqui é o primeirão deles que funcionou de 81 a 85. O segundo veio esse que já marca a transição da TVS para a SBT, não é isso? Esse aí já tinha ainda as duas siglas, né? A TVS como ainda era conhecida, o SBT e o SBT, né? Então, ficavam as duas marcas, né? Foi até 89 esse. Esse foi de 85 a 89. Aqui em 89 já mudou e passou a ser só a SBT. É, aí já queriam parar de chamar o SBT de TVS também, né? Queria focar mais como SBT para ter mais força, até comercial. E foi usado, esse já foi usado de 89 e até 95. Maravilha! Depois uma nova reformulação e vem essa canopla aqui que veio de 95 até 2005. Essa aí já foi marcante bem no jornalismo, né? Os programas já não usavam mais, só os programas jornalísticos mesmo. E aí viemos para os dias de hoje, de 2005 até agora, que é uma coisa mais diferente, parece um negócio meio 3D. Essa canopla, eu nunca tinha visto nada diferente, assim. Não, é, acho que em nenhuma TV do mundo fez uma dessa, assim. É bem diferente mesmo, né? E é bem bonita, né? Eu gosto dela. É, tem todo um 3D na parada, é alto relevo, é muito legal. E essa aqui é a canopla do futuro. Quando que vai começar a ser usada? Essa aí ainda está em desenvolvimento, né? E a ideia dela é... Isso aqui é um protótipo ainda, né? Mas eles estão querendo fazer uma canopla que cada face do microfone seja um monitorzinho de LCD. E daí dá para personalizar o logo, dá para pôr um logo animado do programa, né? Dá para inventar, fazer uma animaçãozinha diferente no microfone. Nesses 30 anos de SBT, um dos programas que com certeza todo mundo lembra com muito carinho, é um programa que deu alguns prêmios milionários. Você respondia uma pergunta e concorria a 1 milhão de reais. Claro, estamos falando do Show do Milhão. E você acompanha agora aqui no Geração. 1 milhão de reais. Imagina esse dinheiro na sua conta. Jogo do Milhão foi o primeiro nome, no ano de 99. Não foi isso, Levi? Começou em 99 o insistouro da TV brasileira. É, começou em 99 já com suspense, né? Que durante um tempo antes o SBT anunciava, né? Os 22 dias eles estão chegando. Ninguém sabia o que ia ser. Todo mundo, pô, o que novidade será, né? Daí foi o Jogo do Milhão. Na verdade o Show do Milhão foi o primeiro milhão da TV brasileira? Foi o primeiro mesmo assim ou teve outro milhão que foi dado antes? Não, antes tinha saído o primeiro milhão do SBT que foi no Goal Show, né? Foi dentro do Teleton. Daí fizeram uma edição do Goal Show e saiu um milhão de reais. Ai, ai, ai. Bateu, gol! Não acredito, ei! Não, foi... O gol era aquela micro-sextinha. Eu não acredito. É muita sorte. Olha isso! Foi, era pra ser seu, Liseu. Esse milhão era todo seu. E tinha polêmica também no programa. Parece que teve uma pergunta aí que o cara falou que estava errado, estava certo. Depois viram que o cara estava errado. Teve alguma polêmica nesse programa, não teve? É, teve algumas pessoas que já contestaram o programa, né? Até entraram na justiça, mas eu não sei muito bem. E tem também uns casos curiosos, né? Como um professor que estava na pergunta de um milhão, estava certo da resposta, acertou, é... respondeu, só que errou. Quantas letras contém escrita da bandeira nacional brasileira? 13, 15, 14 ou 16? Pode falar? Eu respondo. Pode falar? 16. 16? Letras, sim. 16 letras. Valendo um milhão de reais, qual é a resposta? 15 letras seria a resposta. 15 letras? Marcos, Jair. Você perdeu. Desde o começo dos tempos, desde que o homem é homem, e veio aquela história da maçã, da Eva, do Adão, o homem tem que colocar uma roupa para poder sair na rua. E por falar em roupa, o nosso amigo Hamilton está muito elegante. Vamos falar um pouquinho dos figurinos. Aqui na exposição do SBT 30 anos, tem alguns figurinos clássicos que estão passando aqui, estão rodando. Um deles que é muito legal é esse aqui. Olha que bacana. É uma das roupas da novela Chiquititas. Não é isso, Hamilton? Boa noite. Boa noite, Fausto. Exatamente. Aqui a exposição destaca uns figurinos originais que o SBT utilizou em novelas e nos programas. Então, por exemplo, aqui tem um figurino que foi usado pela Irene Ravashi na novela Éramos Seis. E esse aqui que é o que você vai gostar também, que é da novela Carrossel. Original mexicano é esse? E pelo tamanho, acho que deve ser da Laura, que é meio gordinha. Essa roupa é meio gordinha. Tem mais, tem mais. A roupa da Chiquitita já passou a roupa da Irene Ravashi. O figurino é extremamente importante, não só para um programa ou também para uma novela, porque ele vai te remeter exatamente à época que o programa quer te passar. Como, por exemplo, esse aqui. Olha que elegância. Esse aqui é da Dersi Gonçalves, não é isso? É, a Dersi, ela sempre usou umas roupas meio de luxo, então, naquele programa que ela tinha, que era o Fala Dersi. Então, e aqui nós temos um que é um super clássico, que o Rick vai, chorou quando viu. Chorou quando viu a roupa do Bozo. É, vai passar daqui a pouco de novo, né? E aqui tem a roupa da Maísa também, que é nesse estilo clássico de criança aí dos anos 30, que o SBT usa até hoje. Maravilha, ó. Mais um pouquinho para você, a roupa da Dersi Gonçalves no Fala Dersi. Ela chegou a usar essa roupa também. O clássico que fez o Colavito chorar, chegar às lágrimas, entendeu? Então, a gente vai fazer o seguinte. Essa aqui é a roupa do Bozo. Vamos curtir um pedacinho do Bozo, vestindo essa roupa que passou aqui agora. Então, se liga aí, ó. O Bozo usava essa roupa. Anota aí. Já estamos de volta com muita alegria pela TV SBT, que faz TV pensando em... Uma sessão muito especial aqui do SBT 30 Anos, dessa super exposição, é a exposição de figurinos dos personagens da Praça é Nossa. Só de olhar você já sabe qual personagem que é. E o nosso amigo Hamilton vai falar um pouquinho mais de cada um desses personagens. É, essa sessão aqui, ela tem três personagens clássicos da Praça é Nossa, que são os que você vai ver agora. Esse que está vindo agora é o Golias, que ele usava essa roupa quando fazia o Pacífico. Que é aquele cara que era da escolinha do Golias, que era o aluno que era o capeta, o bagunceiro. E aqui tem o Zé Bonitinho, com esse blazer super discreto que ele usava, né? O pentinho que era pequeno. É, o pente minúsculo. E aqui é o figurino da Velha Surda, né? Aquela de casaco velho, deve tirar naftalina essa roupa, deve ser uma coisa, né? A guarda-chuva que ela batia no Apolônia. Exato. E aquela blusa toda cheia de rendinha, né? Que a Velha Surda usava. Então, aqui são três figurinos de humor, dos programas de humor do SBT, que termina essa parte de figurinos da exposição. Tá certo, então vamos fazer o seguinte. Já que a gente falou de Velha Surda, falou do Pacífico e também falou do Zé Bonitinho, Vamos assistir um pedacinho de cada um deles? Se liga aí, esse é o Giração. Carota, mulher para mim é igual a toalha. Tem que ser bem apertada. Uma das coisas muito importantes num programa de TV são os objetos de cena. Coisas que às vezes você nem percebe que estão lá. Mas sem elas, com certeza, o programa não teria tanta graça. E alguns desses objetos que são marcantes para a TV brasileira e principalmente para o SBT, você confere agora nessa super matéria. Tem cenas que eles são perceptíveis, mas tem cenas que eles não aparecem. Esses são os objetos que fazem parte da cenografia do SBT. E o Levi vai explicar um pouquinho de cada objeto que está aqui exposto na nossa exposição. Levi, por exemplo, esse aqui é famoso, né? Esse todo artista almeja, todo artista quer ganhar. E aí o Silvio Santos já ganhou uma porrada dele, né? Explica um pouquinho, esse é o Troféu Imprensa, é isso? Esse é o Troféu Imprensa, considerado o Oscar da TV brasileira. Que é uma premiação anual que existe desde 52, se não me engano, 56. Quem criou o Troféu Imprensa foi o? O Plácido Manaya Nunes, que fez parte do júri até a partida dele. Mas todo ano o Silvio fazia questão dele participar. E o Silvio Santos sempre ganhava como melhor animador de auditório. Até que uma certa ocasião ele falou, não, chega, não participo mais, é isso? Ele resolveu não participar. É verdade, né? Que ele falava que como ele estava lá e o júri ia ficar sem jeito de não votar nele, né? Daí então ele falou, não, a partir de 93 do ano eu não vou mais concorrer. Daí então os outros animadores começaram a ganhar. Mas ele ganhou, sei lá, mais de 30 troféus. Os jurados, levantassem e aplaudissem, dá licença a Silvio. É Fábio, para ganhar o seu voto, Silvio Santos, Chacrinha ou Augusto Liberato? Silvio, eu estou de pé. Vamos, Salomão, para ganhar o seu voto. Dá licença, vamos levantar uma salva de palmas para o melhor, Silvio Santos. Por favor. Lúcia Costa, seu voto, por favor, Lúcia Costa. E aqui temos a coroa da Miss Brasil, que o SBT transmitiu muito nos meados dos anos 80. Aliás, até que ano que foi Miss? Você sabe no SBT ou Levi? É, no SBT foi toda a década de 80, né? Foi desde 81 até 89. E foi no SBT que o concurso ganhou força, né? E até hoje é exibido, mas nos anos 80 no SBT foi uma febre, assim. Todo mundo acompanhava. E o grande legal é que o Silvio Santos que apresentava os concursos de Miss. Ele fazia questão de colocar a gravatinha, a borboleta, ir lá apresentar. Aliás, temos cenas também do Silvio Santos apresentando Miss Brasil. Fica ligado, vamos rodar a cena aí? Solta aí. Bem, agora, senhores jurados, prestem atenção. Vamos começar o desfile de elegância. Programa Tentação do SBT. Essa maçã significava o quê, Levi? Ah, então. A maçã representava aqui o participante que abrisse, achasse a florzinha, ia concorrer a uma casa, um carro e prêmios em dinheiro, né? Aliás, temos que prestar uma grande homenagem ao nosso querido Lombardi, que era o programa onde o Silvio Santos literalmente não fazia sozinho. O Lombardi sempre participava junto, era a parte integral da comunicação do Tentação, não é isso, Levi? É verdade, os dois sempre estavam juntos e um tentando tirar o sarro do outro, né? Os dois se descontraíam bastante. Senhor Lombardi, você foi convidado para aquela festa caipira que vai ter um casamento espetacular? Você foi convidado? Claro. É, vai tomar quentão lá? Quentão. Batata doce? Batata doce. Você vai pular a fogueira? Pular a fogueira. Não vai queimar o seu baú da felicidade? Não, não, Silvio. Nós vamos, né, Silvio? Continuando a sessão Objetos aqui no programa Geração, temos a peruca do Palhaço Bozo, que é o palhaço que fez a alegria da criançada dos anos 80, né, Levi? É verdade, né? Quem não assistiu ao Bozo nos anos 80? E aqui é uma peruca original de um dos Bozos, não sei dizer qual, mas a preocupação da exposição foi trazer os objetos reais mesmo, né? E essa é uma das perucas reais. Temos aqui também parte infantil, esse aqui fez parte mais dos anos 90, começo dos anos 2000, não é isso, Levi? É, e já foi do Disney Clube, né? Disney Cruze, o Disney Clube, e eram bem marcantes no programa também, né, essas máscaras. Legal, bacana. Vamos continuando aqui a exposição. Então, isso aqui é clássico, vou pedir pro Beto dar uma mostrada aqui, isso aqui é sensacional, fez parte do Topa Tudo por dinheiro, não é isso? É, isso aí era parte de uma brincadeira do Topa Tudo, né, que era a brincadeira da cobrinha. E a ideia era, são quatro gavetinhas, né, e quem abrisse a gavetinha e saísse uma bolinha, ganhava o primeiro dinheiro. Chega de pagar aluguel, hein? Se você queria ganhar sua casa própria, era só você comprar o carnê de mercadoria do baú, pagar tudo em dia e vir para o palco rodar o peão. Muito bem, você pagou aluguel a sua vida inteira. Vida inteira, separando aquela graninha para pagar aluguel para morar direitinho. Só que aí veio o carnê da casa própria, e ele te ajudou. Te ajudou a sair do fundo do poço, te ajudou a sair daquele muquifo que você morava para ir para a sua casa própria. E esse aqui, ó, é o grande objeto, é o grande realizador de sonhos, o peão da casa própria. Vê esse cidadão que está aqui ao meu lado. Esse homem não é qualquer pessoa. Esse homem conhece o véio do baú há 30 anos ou mais? 31. 31 anos. Você não conhece ele de vista, porque ele só faz barulho. O negócio do cara é fazer barulho. É o Aguinaldão, que é o nosso querido sonoplasta do Silvio Santos. É, realmente, né? Faz só 31 anos que a gente faz barulho no programa. 31 anos. E como é que você conheceu? Eu comecei cedo, né, cara? Comecei cedo. Nossa, você é um menino. É, eu era criança. Eu tinha uns 10, 12 anos. Pronto. Não, eu comecei com o Silvio no programa de rádio. Lá na Rádio Record, em 1980. Você já trabalhava lá na Record? Não, não em rádio, não. Trabalhava na TV Record. Aí me indicaram para o Silvio, para a Rádio Record. Aí eu fui trabalhar com ele na rádio e em 87 eu vim para a televisão. Já veio para a televisão. Deixa eu perguntar uma coisa. Tem algumas coisas que o Silvio pede para você? Como é que você sabe que ele vai pedir aquilo ou já está tudo programado? Não, não. O Silvio não programa nada. O Silvio é um cara... É que nem ele mesmo fala. Ele é animador, ele não é ator. Então ele cria... É que como eu estou há muito tempo com ele, eu já acostumei a acompanhar o papo dele. Ele está conversando com uma pessoa e eu vou acompanhando e eu já tenho quase o final de cabeça. Já sabe como é que vai acontecer. Já sabe o que vai acontecer no final. Mas o Silvio é fácil trabalhar com ele, né? Ah, deve ser um barato. Agora eu quero saber o seguinte, esse peão, esse peão ele tem a música que é clássica. Quem que colocou a música? Quem que escolheu? Porque a música parece que foi feita para o peão. Olha, não, foi um rapaz que eu inclusive já foi para outra, estava numa melhor. Não me lembro o nome dele agora no momento, mas ele começou lá no Silvio, foi um dos primeiros na Praça do Silvio e ele que criou essa música do peão. Isso aí já veio. Aí passou pelo Laurindo, aí veio para mim e estamos aí até hoje. Um, não, dois, já ganhou, já ganhou, já ganhou, já ganhou o auditório, errou, quatro, olha o cinco, olha o seis, olha o um, voltou! Ganhou a casa, ganhou a casa. A Maria Lúcia da Silva, da Granja Chinosa, ganhou a casa. Ganhou a casa no valor de 200 milhões de cruzeiros e baú da felicidade. Tá, então você curtiu um momento super especial do peão. Ó, Guinaldo, eu queria te perguntar uma coisa. Qual foi o momento mais emocionante que você, que você acompanhou todos os peões? Você lembra de algum que você falou assim, puxa, que legal, estou feliz que a pessoa ganhou? Olha, por incrível que pareça, foi um que eu, o Silvio, acho que o auditório todo torceu, uma véspera de Natal, cara. Só uma pessoa que, pela aparência, sabia que realmente estava precisando da casa, e o cara ganhou, foi um dia 23 de dezembro, inclusive, que isso foi. Isso aí emocionou todo mundo, foi uma das partes que eu nunca esqueço, foi esse cara que ganhou na véspera de Natal. Viu que bacana? Esse é o Guinaldo, sonoplasta do Silvio Santos, trabalha com ele há 31 anos, e agora a gente vai ter que pedir para você rodar o peão. Guinaldão, é com você, roda o peão! Geração, os anos 80, passado a limpo. Muito bem, eu tenho certeza que você que está aí do outro lado, você sempre curtiu o programa infantil. Quando você era menorzinho, quando você foi ficando um pouquinho maior, e o programa infantil, ele sempre teve evoluções. Ele começou com um palhaço, depois teve crianças apresentando, um monte de coisa bacana. E o SBT sempre trouxe programas infantis que marcaram a história da televisão. e a gente confere tudo isso agora, no Geração, aqui e agora, ó! A criançada sempre teve vez aqui no SBT. A parte infantil foi dedicada sempre a esse público. E claro, aqui está a nossa querida Milton, que vai contar um pouquinho dessa parte infantil. E vamos começar ao contrário, na verdade, né Milton? Nós vamos começar dos 2000 para os 80, não é isso? Exatamente, a gente vai começar a volta no tempo, na verdade, né? Começar no que é feito hoje, passando para o que foi feito no começo do SBT. E a gente percebe que a exposição, uma boa parte dela, é dedicada à programação infantil, que sempre foi o carro-chefe do SBT, né? Sempre foi o carro-chefe do SBT. Por exemplo, aqui está a famosa roleta do Playstation, que a molecada quer ganhar o Playstation. Vamos ver, Milton, se você rodasse, se você fosse um amiguinho brincando com o Yudi, Vamos ver o que você ganha aqui, na verdade, o que você quer ganhar primeiro? Vamos ver. Não tem o pontinho para marcar, mas a gente vê. O que você quer ganhar aqui? Mil reais é bom no fim do mês, né? A gente está gravando no fim do mês, é bom ganhar os mil reais aqui. O Japa quer saber de dinheiro. Vamos ver, vamos ver se você vai conseguir. Eu que rodo, né? Vamos ver, vamos lá. Mil reais, mil reais, mil reais, mil reais. Vamos ver se o japonês vai ganhar aqui, vamos ver. Olha a sorte, eu vou te dar sorte, hein? Aí, ganhou o quê? Um cara a cara, que é dos anos 80, aliás. Mas, continuando a nossa sessão Nostalgia, pedindo para o Milton chegar junto aqui, temos agora aqui alguns programas que marcaram a época, esse é dos anos 80 mesmo, né, Milton? Show Maravilha de 87 a 94, se não me engano, ficou no ar. E é um dos programas mais tradicionais. Feito uma pesquisa, disseram que é o... Não lembro quando foi feito, mas não faz muito tempo. E foi considerado um programa que é a cara do SBT, depois do Silvio Santos. Foi o show Maravilha. Olha só, essa pesquisa eu não sabia. Continuando aqui a sessão Nostalgia, essa é dos anos 90 ao ano 2000 mesmo. Disney Cruise, é isso? Disney Cruise foi na época que o SBT fez uma parceria com a Disney, então botou um monte de desenho da Disney na programação e estrearam esse programa que tinha uma temática bem bacana, era um programa meio educativo, meio novela, era uma coisa legal e ficou muito tempo no ar também. Inclusive as fantasias que eles usavam para fazer o programa estão aqui expostas também. Também teve o jurado famoso do show de Calouros, que teve a sua parte infantil e com certeza todo mundo queria abrir a porta do desesperado. Eu estou falando do Serginho Malandro, não é isso, Hamilton? O Serginho Malandro também foi... Ele foi o único homem que apresentou o programa infantil, né? Sem contar o Silvio Santos, claro. É verdade. É porque naquele tempo tinha ou o palhaço que era o Bozo, ou as loirinhas, que era a Xuxa lá, o pessoal, as loirinhas lá, ou era o Sérginho Malandro que até ele... Tanto fez sucesso, fez que foi para a Globo depois, né? Qual a porta que você cobre? Para dois. Vai para dois. Que gracinha, dá um selinho. Claro que vocês sabem que eu estou falando da Hebe. Hebe Camargo, a grande dama da TV brasileira, a grande apresentadora da TV brasileira, não está mais no SBT, mas construiu uma boa parte da sua carreira, construiu grande parte do seu nome, trabalhando nas lentes do SBT. E a gente vai recordar esse grande sucesso sentando no sofá da Hebe. Vem com a gente, vem acompanhar. Com vocês, Hebe Camargo, a rainha da TV brasileira. É assim que o Silvio Santos sempre anunciava a Hebe. Companheira, apesar de não estar mais no SBT, tem uma marca muito grande na emissora, né, Hamilton? É, muito obrigado pelo convite de vir aqui sentar no seu sofá, viu? Agora eu virei Hebe. Na verdade, esse é o sofá da Hebe, né? Esse é o sofá da Hebe, é um dos sofás que foram usados aí nos últimos anos da Hebe no SBT. E ele ficava lá exposto na Anhanguera, na Galeria da Fama, no museu que tem lá. Aí trouxeram pra cá, pra exposição também. Desde março de 1986, estou nessa casa. Isso, 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 isso. Tô falando do Chaves agora e o Chapolin Colorado. Os mexicanos que invadiram o Brasil e deram super audiência no SBT. E continua repetindo as histórias e continua todo mundo gargalhando até hoje. A gente vai dar uma olhada na Vila do Chaves. Vamos relembrar um pouquinho desse personagem? Vem com a gente no programa Geração Aqui, agora! Oi! Aqui tá aqui, sou eu. Então, eu tô aqui pra falar do seriado que, desde que o SBT é SBT, já existe e faz sucesso. É o seriado do Chaves. Estamos aqui, de dentro do barril, pra falar com o Levi. Levi, 30 anos praticamente de sucesso do Chaves, né? Ah, o Chaves realmente é um filho do SBT, né? O Silvio adora esse menino, né? E sempre que precisa dar uma melhora na audiência, o Chaves, apesar de repetitivo, de episódios gastos, né? Qualidade não tão boa, o Chaves sempre consegue levantar muito a audiência do SBT. Quer dizer que o senhor também gosta de esportes, o senhor Bairro? Claro que sim! Passei todos os anos de minha juventude em um campo. Como bola? Como jogador! E não é por me gabar, mas eu era um goleiro magnífico. Mas claro, o senhor tapava o gol inteiro, né? A parceria sempre foi muito antiga. Manuel de Nóbrega e Silvio Santos sempre trabalharam juntos. Um ajudou muito o outro. E o Manuel de Nóbrega tinha um programa muito legal chamado A Praça da Alegria. O programa mudou de nome, passou de pai pra filho e continua fazendo sucesso até hoje no SBT. E você vai conferir todo esse sucesso agora, aqui no Geração. A Praça é Nossa, aqui no programa Geração. Esse programa que encanta, faz o humor sem maldade, aquele humor gostoso de se ver toda semana no SBT. E claro, falando com o Hamilton, que entende também desse assunto, A Praça é Nossa começou com uma visita extremamente interessante no SBT. Não foi isso, Hamilton? A Praça é Nossa começou no dia 5 de maio de 1987. Ano que vem vai fazer 25 anos. E a Praça é Nossa começou o primeiro programa dela. Na verdade, é uma história bem interessante, porque a Praça é Nossa começou com o Manuel de Nóbrega, que é o pai do Carlos Alberto, que apresenta o programa até hoje. E o Manuel de Nóbrega, como todo mundo sabe, foi o cara que levou o Silvio Santos para... Que tornou o Silvio Santos do que é hoje, né? Que o balda da felicidade começou com ele e tudo mais. E depois que o Manuel morreu, o Carlos Alberto brigou com o Silvio Santos. E daí ficaram 11 anos sem se falar. E um dia eles fizeram as pazes. E fizeram as pazes também nas câmeras, diante das câmeras. Porque o Silvio recepcionou o Carlos Alberto no SBT, sentado no banco da praça. E ficaram mais de uma hora conversando e relembrando coisas. E o Carlos Alberto sempre fala que foi o momento mais emocionante na carreira dele no SBT. Aliás, nós temos a imagem da estreia da Praça é Nossa, do Silvio Santos. Ele que não vai em programa nenhum. O Silvio Santos é contra essa coisa de visitar os colegas de trabalho. Mas o Carlos Alberto, ele foi visitar. Vamos ver um trechinho do Silvio Santos indo na Praça é Nossa. Vamos ver. Olha o prato, que é um prato. O prato me vale 20. 20 cruzados. Eu vendo o prato. Quem leva com 20 ganha uma colher de presente. Olha o prato. Olha o prato. Boa noite. Essas são as notícias do Geração. Mas o que é isso, Rick? Tá ficando louco? Não tô ficando louco, não. Nós vamos falar de jornalismo. O jornalismo que sempre esteve presente na sua vida. Você sempre esteve bem informado. Você sempre soube das catástrofes, do que o governo tá fazendo. E o SBT sempre priorizou pelo jornalismo. Então vamos fazer o seguinte. Vamos contar um pouquinho do jornalismo do SBT. Vem comigo. Vamos falar um pouquinho do telejornalismo do SBT. O nosso querido Levi vai contar um pouco dessa história. Aliás, de todos os jornais do SBT. Aqui tem a galeria de fotos dos âncoras do SBT. Nós estamos mostrando ao fundo aí. Quero saber o seguinte. Qual foi o telejornalismo que, na sua opinião, marcou o SBT mesmo? Ah, pra mim foi o Aqui Agora, né, que a gente representou. E o TJ Brasil. O TJ Brasil com o Boris Casoy. Foi marcante porque o Boris podia opinar bem, né, dar opinião. E onde ele também se tornou bastante conhecido pelo... Isto é uma vergonha, né? Isto é uma vergonha. Isso é uma vergonha. E esse foi o Geração Especial 30 Anos do SBT. Agradecendo ao Levi Fioruti, que é o curador dessa grande exposição. Ele que é dono da página do Silvio Santos também. Boa noite pra você. Boa noite. Até lá. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.